Extrair, transformar, descartar. Essa forma de produção linear vem saindo de moda e no lugar dela vem surgindo um novo modelo de negócios muito mais sustentável, baseado no consumo consciente. No RIM Foco Tendências de hoje, nós vamos falar sobre a economia circular. Vem com a gente! Vamos entender o que é a economia circular com a especialista em meio ambiente da Firjan, Carolina Zócoli. E no segundo bloco, a gente tem a participação especial da fundadora da Exchange for Change Brasil, Beatriz Luz. A economia circular vem se tornando cada vez mais importante para indústrias e empresas. É uma nova forma de gerar oportunidades de negócios com benefícios ambientais. Vamos assistir a matéria. A economia circular é uma mudança do que a economia existente da economia circular em que produzimos e todos os tipos de coisas. Nós vendemos isso para o consumidor, o consumidor usa isso e isso acaba em termos do sistema de gastrointestino. Então, a mudança que nós estamos procurando na economia circular é como podemos fazer uma maneira diferente de contratação entre o produtor e o usuário, em que o produtor está o proprietário, mantém o proprietário, mantém o proprietário e mantém a responsabilidade. E essa responsabilidade vai acabar com um novo design. A circular economia significa que nós temos que inovar em três níveis. Um níveis é o produto design. Nós precisamos de designar produtos em uma forma que pode desistir, pode ser usado, 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 de recursos e recursos para novos produtos. Então, no nível de produtos, nós precisamos de inovar. O segundo nível é o nível de serviço. O nível de serviço, como nós serviçamos o usuário em uma forma que ele ou ela realmente pode usar o produto em uma forma que eles desejam. E o terceiro nível é o nível de design. O tipo de design é o tipo de caso de um tipo de caso que nós vamos usar. A circular economia não é apenas algo que as pessoas têm que olhar para olhar para olhar para a circular economia, mas também as pessoas que as políticas e as governadoras têm que olhar para a circular economia e o que é o que significa para as formas de fazer política e o seu trabalho. Governança, agora, é baseada em sistemas de linear, e o que nós realmente precisamos para a circular economia é uma política empoderada que traz energia positiva para negócios para mudançar em modelos mais circular. Então, uma das coisas é que a procuração circular pode ser uma mudança de jogo na economia brasileira. Carolina, como a Firjan vem trabalhando esse conceito de economia circular com as indústrias do Estado do Rio? Bom, Geisa, primeiro, obrigada pelo convite de a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, na área de meio ambiente da Firjan, é comum a gente ver aparecerem temas novos, né? Foi o que aconteceu com sustentabilidade, por exemplo. Quando a gente começou a falar de sustentabilidade, isso há bastante tempo, era um termo que assustava um pouco as indústrias. Aí, depois, a gente começou a falar de economia, a economia verde, né? Na verdade, são conceitos que têm características comuns que vão surgindo novas roupagens e aí a gente tenta adaptar o conteúdo que a gente traz para a indústria para essa roupagem nova. E a roupagem, da vez, é a economia circular. É uma tendência mundial e, na verdade, que as empresas estão tendo que se adaptar por conta até da legislação brasileira. É, na verdade, a economia circular, a gente ainda tem uma flexibilidade grande porque é um conceito novo que ainda não está internalizado na legislação. E, talvez, nem precise estar internalizado na legislação para ele acontecer. O que a gente costuma dizer para as empresas é que elas precisam olhar para os seus processos e ver aonde que a economia circular já acontece. Então, por exemplo, a gente trouxe num evento recentemente diversas palestras para mostrarem qual é a diferença da economia linear, que é aquela onde a gente produz, coloca o produto na rua e aí o consumidor compra e acabou, né? E aí, depois, vem a geração de resíduo, descarte. Então, a gente começou a tentar mostrar o que a economia circular traz de inovador. E aí, foi muito interessante porque as empresas vinham para a gente e falavam, não, isso não tem nada a ver com o meu negócio, eu não vou conseguir entrar nesse segmento. E aí, quando a gente senta para conversar, a gente começa a pensar assim, tá bom, então vamos pensar, como é que é o seu processo produtivo? Você gera resíduo no seu processo produtivo? Ah, eu gero resíduo, mas eu já percebi que quanto mais resíduo eu gero, mais dinheiro eu gasto. Então, se eu começo a tornar a minha produção mais eficiente, eu gero menos resíduo. Ah, então tá, então como é que você torna a sua produção mais eficiente? Ah, eu descobri que eu tenho um resíduo aqui, por exemplo, a gente foi numa indústria moveleira, ele tinha um resíduo de corte, né, lá das tábuas, e ele descobriu que um outro produto dele, ele conseguia aproveitar aquele corte, não precisava do material novo, e a gente falou para ele, olha, você já está fazendo economia circular. Isso é economia circular, é tornar a sua produção mais eficiente, né? Isso quando a gente olha para dentro da indústria, e aí tem implicações externas também, né, que a gente pode falar aqui sobre várias implicações, que vão transformar a maneira como as pessoas consomem também esses produtos. Pois é, da perspectiva do consumidor, como é que essa economia circular, na verdade, se materializa na prática? A gente tem que pensar o seguinte, a economia circular, ela parte do princípio que os recursos do planeta são finitos, né, não são, não se criam, né, não é nada de novo também, esse é um conceito que a gente já vê, já vem discutindo quando a gente fala de sustentabilidade. Então, o que que muda, né, o que que foi o pulo do gato da economia circular? É o seguinte, a gente observar que os produtos são mais do que você consumir e ter a posse daquele produto, você é um usuário do produto, você precisa que aquele produto tenha uma performance ideal. Então, o exemplo que a gente sempre dá é o exemplo da iluminação, por exemplo. Você precisa de uma lâmpada na sua casa ou você precisa que a sua casa esteja iluminada? Então, quando a gente começa a pensar pela perspectiva da experiência, da performance, a gente começa a problematizar questões que vêm desde a extração das matérias-primas, desde a produção até o uso pelo consumidor final. Mas aí tem uma questão muito importante da comunicação, porque hoje todo o consumo, ele está baseado no ser, ter para ser. E aí como é que você muda isso na publicidade, por exemplo, e começa a trabalhar que as pessoas têm para usar e elas podem muito bem não ser donas desse objeto? Tá. Então, vamos lá. Aí são duas questões. Existem determinados tipos de produto que não vão fazer parte desse conceito de compartilhamento, né? Por exemplo, o material hospitalar é um material que tem que ser usado e descartado. Não tem jeito, a gente pode até tornar a produção mais eficiente, fazer com matérias-primas melhores, mas não tem jeito de passar a dizer, não, então agora a gente vai tornar esse produto um produto compartilhável ou um produto até reciclável é difícil. Então, tem produtos e produtos. Outras situações, aí eu já vou problematizar a tua fala, Geisa. É o seguinte, a gente também aqui na Firjan, pela área de desenvolvimento setorial, faz estudos de pesquisa de comportamento. E aí, o que que esse pessoal que faz esses estudos vem percebendo já de alguns anos para cá, antes de se falar de economia circular? Que nós, enquanto consumidores, já não queremos mais possuir determinados tipos de produto. Já traz mais satisfação pessoal para a gente saber que aquilo ali é um produto que pode ser compartilhado ou que eu estou dando o melhor uso possível para aquele produto, que eu estou sendo eficiente no meu consumo. E isso não quer dizer consumir menos, porque às vezes a gente fala assim, ah, então a gente vai reduzir o consumo de ninguém mais vai consumir. Não é isso. A gente quer continuar tendo a possibilidade de viver a vida contemporânea, a vida moderna que a gente tem com todos os recursos que estão disponíveis. De ter uma mobilidade eficiente, de estar adequado com a moda, com a tendência da época. A gente vai continuar fazendo isso, mas utilizando produtos mais eficientes, sabendo que são produtos que tiveram um cuidado no design, que podem ser reciclados, se for esse o caso, que podem ser reutilizados. Então você está trazendo um aspecto interessante, porque o consumidor já tem essa consciência, quer dizer, não todos, mas uma parte importante. Às vezes é inconsciente, mas é uma tendência da nossa época, da nossa geração. É uma tendência muito interessante, porque os jovens, bem jovens, né? Que o pessoal chama aí dos... O pessoal que nasceu depois dos anos 2000, né? Já conseguem apresentar essa proposta de forma mais clara. Mas nós que já somos jovens ainda, mas não tão jovens, ficamos ali no meio do caminho sem entender muito bem. Eu quero consumir, mas me dá dor na consciência, né? Então, qual é o nosso papel aqui, enquanto Federação de Indústria, né? A gente está representando o setor produtivo. É mostrar que é possível produzir dentro desse contexto, dentro de um contexto do mundo onde os recursos são finitos, e ser sustentável e fazer com que esses produtos voltem para a cadeia e sejam reaproveitados e a gente extraia deles o melhor que eles podem oferecer. É possível viver nesses novos tempos para esse novo tipo de consumo. É possível. É possível e a indústria tem muito a ganhar com isso, porque ganha em eficiência no processo, né? Por exemplo, aí você veio falar de regulação. A gestão de resíduos, sim, já é muito regulada e a gente precisa cumprir com a regulação. Então, quanto menos resíduo eu gero, no final das contas, eu estou me livrando de um problema que depois eu vou ter que tratar aquilo, eu vou ter que tratar aquele resíduo, né? E que é um custo, né? É um custo. É um custo não só de material, mas é um custo de tratamento mesmo, né? A gente vai continuar esse assunto no próximo bloco Não Saia Daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.